Oi, meu nome é Natália Sala, eu tenho 27 anos, sou casada, nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha que chama Rio Claro. Me mudei pra Campinas pra estudar Arquitetura e Urbanismo, onde eu me formei na PUC, onde eu descobri minha verdadeira paixão, que é hoje pro que eu dedico todo o meu dia, toda a minha rotina, é focada em arquitetura, em decoração, em obra, é realmente o que eu gosto de fazer, é o que me preenche, é o que me completa. E eu moro hoje em São Paulo, aqui na capital, onde eu conduzo o meu escritório, faço projeto, acompanhamento de obra e faço projeto online também pra todo o Brasil. Algumas pessoas já me conhecem lá do meu Insta, onde eu compartilho há um tempão um monte de inspiração bacana, um pouco de trabalho de outros profissionais, do meu trabalho também, do meu dia a dia em obra, do meu dia a dia no escritório, enfim, todo esse universo que eu vivo todo dia, eu compartilho lá no Instagram, então quem não me segue ainda, vai lá pra me conhecer. E o YouTube é mais uma maneira que eu criei pra poder falar com vocês, pra poder conversar com vocês, compartilhar ainda mais sobre a minha profissão, sobre a minha rotina, dar muita dica, trocar bastante ideia, bater muito papo com vocês sobre tudo que tá dentro desse mundo da decoração, da arquitetura, de interiores, da nossa casa, do nosso lar, inclusive da minha casa que eu tô falando com vocês agora. Quem não conhece também, tem uma hashtag lá no Insta que só fala sobre isso, é o nosso AP43, meu diário de reforma, onde eu mostro também o meu cantinho pra vocês. Eu também tenho um site, onde eu tenho um blog, eu posto matéria nova toda quarta-feira, onde eu falo sobre arquitetura, interiores, decoração, tudo isso que a gente gosta tanto. Uma das minhas paixões é escrever, então lá no blog eu compartilho essa minha paixão e muitas outras também, porque a Natália não só trabalha, né, mas eu também adoro viajar, então no blog tem um monte de post sobre viagens, sobre roteiro, eu amo, amo, amo vinho, adoro visitar vinícola, é uma coisa que eu gosto bastante, porque tem muito projeto de arquitetura envolvido, é uma temática super complexa, super específica, e adorar, gente, se alguém quiser fazer projeto de vinícola aí, me chama, topo! E é isso, gente, espero que vocês curtam, eu faço tudo com muito carinho, cada post do Insta, cada post do blog, e com o YouTube não tá sendo diferente, enrolei um pouquinho pra abrir o canal, mas perdi a timidez, então agora vai, espero que vocês gostem bastante, me inscrevam, se inscrevam no canal também, me mandem e-mail, mensagem, direct, como vocês quiserem, eu adoro interagir com vocês, isso é muito bom pra mim, então, bem-vindos ao canal aqui do YouTube, beijo!